Apresentadora do concurso do Carnaval 2020 de São Paulo Opa! Cadê os aplausos, Carnaval? É hora de dar mais aplausos! Carnaval 2020 apresentado aqui Vamos escolher a nossa rainha do Carnaval Apresentada por... Opa! Opa! Apresentada por mim Eu quero que vocês gostam, vivem! Tem torcida de alguma candidata aí? Hoje em dia estamos ao vivo Tem torcida? Meninas, vem! Temos candidatas Então hoje nós vamos trazer A grande representante do Carnaval 2020 Vamos ver quem vai levar a coroa Vamos ver, eu vou falar aqui Já está levando pelas cotidas Estou vencendo por você, Carnaval 2020! Estou tomando o curso a merda Olha gente, essa palavra que já acabei com tanto o concurso de Carnaval Então vamos lá! Aplausos, Carnaval 2020! Aplausos, Carnaval 2020! Aplausos, Carnaval 2020! Então vamos trazer representantes de cada agregação E vamos trazer a primeira concorrente Eu quero 당ar Eu quero pro cinema Eu quero aplausos, eu quero Eu quero Para a palpação, seja de julgam Comeаешь? Aplausos, Carnaval 2020! Carnaval 2020! Ei! Eu vou se dar de ver. Garota a barrigada, aplausos. Ela me traz um lado. Olha lá, gente. Eu te graça. Caralho da barrigada. Vamos ver o samba no pé. Olha lá. Olha lá. Viu o samba no pé? Olha lá. Falou que essa filha é um ataque bilético. Oi, candidata. Boa noite. Garota a barrigada, se está representando. Agora que eu vou sambar, eu olhei o samba no pé. A música malou, você não sambou. Já perdeu oito pontos. Quer tentar? Quero, quer. Eu deixo alguém. Você estava fazendo o quê? Estava só me derrachando. Então, vamos falar mais um pouquinho. Viu? Que jeito? Está ótimo. Muito obrigada. É um horário. Tem vários candidatos. Você não sambou. Você já é uma forte candidata. A perder. Estou sentindo esse cadeiro de clima. Não. Nem torcida você trouxe. O pessoal de Recife. O pessoal de Recife se manifestaram. E me conta uma coisa, candidata, que é o centro. Entendido. Olha ela e a dificuldade no peso do círculo. E, moça, olha a sua emoção de participado do concurso. Você vem com uma capa. Essa capa já te acompanha há cinco anos. É um professor que tá bom. Pô, galera, moço, sacada na calçada no santo. Você não tem chance, você vai cumprir, valeu? Se você vir, você vai dizer, ah, que tá vir aí? Então vamos lá. Dá só uma pala, vamos lá. DJ, próxima. Valeu, é a próxima. Quem não lembra do Cício do Bigão? A Cúbia encostou. Vem mais uma concorrente. Gente, eu quero uma torcida. Vem acreditar pra ti. Perdidos da Aclimação. Meu Deus, um aplauso. Vem acreditar pra ti. Perdidos da Aclimação. Oi, meu amor. Oi, madame redonda. Nem falei com você, meu amor. Solta a música. Olha, cada concorrente. Vai! Essa é a pedida da Aclimação. Parou. E o samba, minha amor. Fala comigo. Você tem a minha tinte. Fala comigo. Eu não vou mais não. Eu não vou mais falar de pouco. Mas aqui na época era um concurso de samba. É. Minha fantasia. Beleza. 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 Eu não perguntei a sua fantasia. Essa menina da... Epa! Vocês não tem condições. Eu tenho o mesmo cortinado na minha casa. Eu tenho o maior sangue, ó. Vamos lá, gente. Tá gostando das candidatas? Ah, bateu um pouco. Mas vem aí. Coisa melhor. Mais uma. Candidata. DJ. É a Ed. Combinados e só problema. Já deu uma salva. Questa é la com a galera! Cê se lembra com a galera? Cê se lembra com a galera? Viu! Parou! Parece um júio. É o ninho do ovo. Me lembra? Cê quer brincar, filha? Esse concurso de minhas cânceram, ó. Vamos conhecer essa eternidade com mal de alguma coisa? Vem cá, filha. Qual é o seu nome? Anaína, amor. Engraçada, né? Quem? Engraçada. Ah, é calma. Quem é o quê? Quem te maquiou? O dedo. Ó. Meu dedo. Ó. Só lembrando pra você que tá chegando aqui no Palácio das Começões do Ayamim, que é concurso de samba. E de beleza passou o nome. Vocês representam, salva o peito. É, agora a gente namorou. Obrigada. E o cu? Fica aqui, gente, lembrando que... Fica aqui o coração da anuia e vai te dar mais de três. Com certeza, compara alguma coisa? Mostra o seu. Amei! 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 Quem tu é? Cadê se tu é? É opa meu nome Vamo lá Vem aí mais Zui, ainda tem concorrente Vem aí A concorrente de DJ Acadêmicos de Idaquera Parou, parou, parou Parou, 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 parou Parou, parou Parou, parou 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 Vem aí Vamos tentar representá-la Escolta o ombro Concorrente de Acadêmicos de Idaquera Cadê a torcida? Parou 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 O meu amor, tudo bem? Você é concorrente mesmo? Sim, você é concorrente. Eu quero. Forte, fortíssimo. Eu vou ter isso. Tá gostando das concorrentes? Eu não tô mostrando o único dessa primeira. Essa parada dela aí. É daqui em São Paulo mesmo? É lá de Recife. É perto de você. Você é de pareja de... Casa Amarela. Pode pativar a forma de dar uma cinta, gente. Ficou... Olha onde é o joelho, cara? Em cima. Olha, ainda bem. Eu pativei. É... A gente lê. Ela tomou antes. Você nunca consegue. E eu tipo... Obrigada mesmo, ouviu? Que isso? Tem que estar longe na fogueira com motila. Obrigado, vai lá. Eu tenho as duas concorrentes. Vai mais um pouquinho de trabalho no pé. Calma todas. Mas eu tenho medo, eu não conheci. Longe do tempo. Ai, não sei, não. Tô meio confuso. O que ele tem formato para parar? É. É. Não sei. É. 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 E aí, oi! Pera aí, Daniel! Fica margoso! Olha, eu tô na rebonda! Oi, você não faz sentido? Não! Dá pra pôr ela no telão pra se ver? O boi do palindiz! Você tá maravilhosa! O boi do palindiz! Tá assim! O que é o boi do palindiz? O que é o boi do palindiz? Aí, não tem só o boi, né? Como, na boca da mão, na sua posição que eu tenho que pedir aplausos ao público antes de trazer a menina que vai passar a faixa, agora dá pra mim, mais um pouquinho do palindiz! Aplausos para a candidata de Galta Maricada! Pedido da Clima, olha a emoção! O que é o Toca? O que... O que é o Toca? O que é o Toca? Sabu Peima! A gente sabe o Peima. Antes, a gente sabe o Peima. Antes, a gente sabe o que o Toca... A gente sabe o que é o Toca. E a Taqueira? Olha, a gente está com um impacto para as coisas mais esquisitas Agora, passei para lá